Olá povo de Deus, estou aqui para mais uma Palavras 15. Obrigado pela tua presença, sempre é uma alegria saber que você está aqui comigo. Eu volto já e te aguardo. A Palavras 15 já está no ar, você é sempre bem-vindo comigo. Que Deus abençoe a tua vida, tua casa, teu lar. Todos os dias de segunda a sexta-feira, nós estamos aqui às 15 horas ministrando a Palavra de Deus. A Palavra que edifica, a Palavra que dá vida, a Palavra que dá alegria, consola, conforta, exalta. Edifica, a Palavra que cura, a Palavra que liberta, a Palavra que transforma. Esta é a Palavra que vale a pena nós ouvirmos ela. Hoje nós estaríamos dando continuidade ao livro de 1º Reis, capítulo de número 19. O versículo é o de número 8. Versículo de número 8. Diz assim o texto sagrado. Elias levantou com o meu e bebeu, e alimentou-lhe e deu força para jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai. O Monte de Deus. Ali encontrou uma caverna onde passou a noite. Então o Senhor lhe disse, o que você faz aqui Elias? Elias depois de ter fugido de Jezabel, ele deitou debaixo de uma árvore, e o anjo despertou, deu-se alimento e ele continuou a sua caminhada. Ele andou 40 dias e 40 noites. E agora ele está numa caverna ali, reposando, descansando. Mas o Senhor o alcançou, porque não tem como livrar dos olhos do Senhor. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. E agora o Senhor disse a Elias, o que faz aqui Elias? E Elias conta um relatório, traz um relatório. Diz, olha, respondeu, tenho servido com zelo, com cuidado, o ministério do Senhor. Contudo os israelitas quebraram aliança contigo, derrubaram teus altares, mataram todos os profetas, sou o único que restou, e agora também procuram me matar. Ou seja, Elias estava num estado de frustração. Um estado tão grande que ele não via um resultado positivo mais na frente. E aqui é que está um ponto relevante para nós pensarmos aqui. Qual é o estado que você está pensando que se encontra na tarde desse dia? Porque nem todos os estados de situação que a gente pensa que está enfrentando ou entrando é o mesmo estado que o Senhor está nos vendo. A visão de Deus é a visão vertical, uma visão que vê todos os lugares, vê todas as pessoas e vê tudo. Deus é maravilhoso. E quem conhece, de fato, o meu estado, o seu estado de vida, na tarde desse dia, é o Deus que fez os céus e a terra. E este Deus é o Deus da solução, o Deus da resposta, o Deus da segurança, o Deus da provisão, o Deus da multiplicação, o Deus que te ama, o Deus que cuida de você, o Deus que trabalha antes dos seus pensamentos. Este é o Deus que tem um diagnóstico real do nosso estado que nós nos encontramos na tarde desse dia. E é sobre esta situação é que eu venho aqui ministrar para o seu coração. Quem sabe você se encontra como Elias se encontrava. Elias estava decepcionado. Elias não via mais nenhum sinal de promissão na vida dele. Ele não via nenhum sinal mais de sucesso na vida dele. Aliás, ele só via o ponto mais negativo que poderia acontecer. Eles, o povo, se corromperam todos. O povo destruiu os seus altares. O povo mataram todos os seus profetas. E eu sou o único que resta. E eles vêm vindo aí atrás de mim para me destruir também. Eu quero dizer para você, a palavra de Deus que está preparada e o que Deus preparou e o que Deus providenciou para a tua vida está muito além do que você está pensando. Você está equivocado na sua situação. Ainda tem coisa boa a ser revelado na sua vida. Ainda tem história para ser revelado na sua vida. Ainda tem serviço para você realizar neste mundo. Ainda tem sucesso para você. Não está terminado. Não está acabado. É uma ilusão equivocada. Uma frustração equivocada da sua parte. Deus tem uma palavra para a sua vida e esta palavra é a palavra para te dizer. Tu não estás sozinho. Glória a Deus. Então, Deus disse a Elias. Elias se levanta e coloca na minha, diante de mim no monte e eu passarei e falarei com você. Elias estava acostumado com barulho. Elias estava acostumado com fogo. Elias estava acostumado com o extraordinário. Elias, então, aguardou Deus dentro da sua rotina. Não rotina de Deus, rotina dele. Aquilo que ele estava na rotina. Ele estava na rotina. Tem gente que está desta forma. Achando que Deus só fala no barulho. Deus só fala no meio do movimento. Tem pessoas que só valoriza se estiver com gritos, se estiver com barulho. Quando está no silêncio, a pessoa não valoriza. mas o Senhor prepara uma palavra para despertar o tal que assim pensa, que Deus fala também no silêncio. Deus fala no silêncio. Então, Deus está demonstrando aqui para Elias o seguinte. Eu não só estou no vento, no fogo, no terremoto, na chuva. Eu também estou em brisa. Eu também estou numa palavra suave. Eu também estou numa calma. Elias, você precisa me conhecer mais um pouco. Às vezes você já tem andado tanto, já tem feito tanto, já tem sido um profeta forte nas mãos do Senhor, já tem feito muito barulho, já tem acontecido milagres na tua vida, mas hoje você se coloca numa posição de frustrado, parecendo assim, nada valeu do que eu fiz, trabalhei tanto, eu não vejo resultado. Quando eu pensei que tudo estava sendo resolvido, eu recebo a notícia que praticamente foi inútil tudo o que eu fiz. Não passou de um barulho, não passou de... Ninguém deu atenção na minha palavra, ninguém deu ouvido na minha conversa, então você entra no estado de depressão, você entra no estado de frustração, fica depressível e quer entrar debaixo ou dentro das cavernas, mas o Senhor me preparou na tarde desse dia para te dizer, caverna não é o seu lugar, caverna não é o seu lugar, Deus tem mais para você. Aleluia! O que fazem aqui, Elias? Não é a caverna o seu lugar, palavra das 15 para o teu coração, saia hoje da caverna, porque Deus quer falar com você. Não adianta dizer que não quer mais, já pendurou todo o instrumento, não quero mais tocar, já deixou a Bíblia de lado, não quero mais meditar na palavra, já deixou o seu lugarzinho no altar, que você que Deus preparou para você, dizendo, eu não quero mais sentar lá no altar, no púlpito, não, não adianta pensar dessa forma, já deixou o seu lugarzinho de trabalhar na porta, dizendo, eu não quero mais trabalhar nessa porta, porque não teve valor nenhum, não teve importância nenhuma, mas o Senhor preparou esta palavra para te dizer, teve grande valor, e Deus ainda tem mais para falar na tua vida, não adianta dizer, não vou participar mais de tal departamento da igreja, eu não vou estar na frente mais de tal departamento da igreja, porque nada valeu até hoje, a minha vida inteira foi fazendo isso, e eu não vi nenhum resultado, eu quero dizer para você que está tudo marcado, está tudo registrado, lá no controle de Jeová, é todo o relatório, Jeová está com ele, nada foi inútil, e quer saber mais? Deus tem mais para realizar na tua vida, às vezes você está desistindo até mesmo do pastoreio seu, do seu trabalho, da sua função, daquilo que você é a tua chamada, mas nesta palavra das 15, eu venho aqui na direção do Espírito Santo, para te dizer, Deus ainda quer mais de você, Deus ainda vai fazer proeza através de ti, aleluia, Deus ainda vai fazer maravilhas através de você, glória a Deus, tu não está sozinho, aleluia, então Elias se preparou, e disse que passou-se, passou-se um forte ventaval, mas, o Senhor não estava no vento, oh meu Deus, Elias quando viu o vento, e Deus disse que ia passar, vai estar aqui, mas o Senhor não passou no vento, ouve-se também, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto, depois do terremoto, ouve-se o fogo, mas o Senhor não estava no fogo, então, Deus não tem rotina, Deus não trabalha nas mesmices, Deus trabalha de multiformas, multimaneiras, e Deus fala de multiformas, Deus age de multiformas, então, saia da rotina, não pensa que só existe um modelo, de Deus agir na sua vida, existe apenas um, Deus não tem modelo, Deus é Deus, Deus não tem modelo, não tem hora, Deus age, como Ele quer, glória a Deus, então, fique tranquilo, porque Deus tem coisa grande, para fazer da sua vida, da forma dEle, do jeito dEle, na hora dEle, e não precisa se preocupar com isso, aleluia, apenas obedece a Ele, apenas obedece a Deus, mas o Senhor não estava no fogo, depois do fogo, veio uma parada, um silêncio, e nesse silêncio, ouviu-se um sussurro, quando Elias ouviu esse sussurro, cobriu o rosto, com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna, então, uma voz diz, o que faz, aqui, Elias, o que você faz aqui, Elias, e Elias apresenta o mesmo relatório, tenho servido o Senhor, todo o meu tempo, exercitado o trabalho, mas o seu povo, corrompeu, desviou, derrubou os altares, mataram os profetas, eu fiquei, eu sou o único que restou, e também procura me matar, então, o Senhor disse, a Elias, volte pelo caminho, por onde veio, e vá para o deserto, Damasco, quando chega lá, unge Azael, para ser rei da Síria, depois, unja também Jeú, neto de Nissim, para ser rei de Israel, e unja também Eliseu, filho de Safat, para a cidade de Abelmeola, para substituir você, como profeta, então, Deus fala com ele, Elias, voltou, preparou tudo, e no verso final, o Senhor diz para ele ainda, ainda nesse assunto, o Senhor diz para ele, Elias, você acha que você é o único, que restou, eu já apontei, já apontei para você, um profeta, Eliseu, eu vou dizer mais, e tenho mais, para te dizer, perseverai, no entanto, preservarei, sete mil, de Israel, que nunca se prostrou, ou nunca prostraram, diante de Baal, nem o beijaram, então, ainda há, Elias, sete mil, parece que eu vejo Deus falando com Elias, Elias, a minha, seara, a minha obra, não parou, ninguém, para a minha igreja, eu conjecturo aqui, dizendo, o Senhor diz, a Elias, tudo está, na, dentro da, normalidade, o que você está, vivenciando, enxergando, vivendo, visibilizando, visibilizando, não é real, primeiro, você não vai morrer, segundo, tem o profeta, que você vai ungir, Eliseu, terceiro, eu preservei, sete mil, de Israel, glória a Deus, sete mil, que nunca dobraram o joelho, a Baal, nunca beijou Baal, logo, Elias, você não está só, e Deus, usa Elias, lá em segundo reis, capítulo 2, ainda, para mandar, fogo do céu, e matar, pessoas, 50, mais 50, quando o rei, mandou buscar Elias, Elias, ainda, está, em ativa, não, terminou, o ministério de Elias, ali, na caverna, não terminou, o seu ministério, não terminará, na caverna, sai, da caverna, porque Deus tem mais, na tua vida, na caverna, não encerrará, o seu ministério, para a glória, do nome do Senhor, levanta a tua cabeça, porque você, ainda, é útil, para Jeová, palavra das 15, para o teu coração, obrigado, pela tua presença, ser Deus, louvado, pela sua vida, que Deus abençoe, a tua casa, o teu lar, a tua família, que Deus abençoe, o teu casamento, a tua saúde física, as suas finanças, seja, Deus, louvado, que o Senhor, possa, blindar, a sua casa, o seu lar, com um muro de fogo, e protegê-lo, para todos, sempre, em nome, de Jesus Cristo, você é bem-vindo aqui, muito obrigado, se você conhece, alguém, que não, sabe, ainda, o que é, palavra das 15, manda, para ele, um plinth, manda, para ele, compartilhe com ele, porque ele, precisa, também, ouvir, palavra, das 15, querido Deus, em nome, de Jesus, eu quero te agradecer, e te louvar, Pai, pela salvação, pela existência, eu apresento o teu povo, nas tuas mãos, pedindo, Senhor, a tua bênção, a tua paz, a tua companhia, Senhor, meu Deus, aonde precisar, ter uma libertação, ser libertação, hoje, naquela vida, aonde precisar, de uma provisão, Senhor, prover, para aquela pessoa, aonde precisar, de uma proteção, protege, aquela pessoa, aonde precisar, de uma multiplicação, de vitórias, de bênção, Senhor, de finanças, faça isso, Senhor, a favor deste seu ouvinte, deste seu seguidor, desta sua pessoa, meu Pai, que está sendo alcançada, pela esta oração, meu Deus, abençoa, de uma forma poderosa, todas as áreas, Senhor, seu médico, agora, meu Pai, por excelência, para esta cura, Senhor, meu Deus, meu Pai, aceite a minha oração, em o nome de Jesus, eu quero deixar registrado, esta minha oração, Amém.